Deus tem que ser mais de ti Fecha os teus olhos e adora ao Senhor comigo E medo de mim E medo de mim Cante mais de ti, cante e adora ao Senhor Cante mais de ti E medo de mim E medo de mim Que Ele cresça Cante mais de ti E medo de mim E medo de mim E medo de mim Que Ele cresça E medo de mim 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 Certo 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 Que me ofensa Que me doa Que me apareça Que eu me constrata Eu acho Tua glória Todo Senhor Que me diga Sem Certo Diz Senhor Cordilhe Senhor Senhor Você Eu costumo dizer sempre irmãos Quando a gente não sabe o que e tal do vou É a sua olief A gente não conhece a lenda A gente sabe da glória a Deus A gente sabe falar, aleluia Então de alguma forma você pode adorar a Deus essa noite Levantando a sua mão para o alto Glorificando a Ele, agradecendo a Ele Dizendo, Senhor, Tu és grande Tu és perfeito A minha vida é Tua O meu projeto de vida, Senhor, é Teu É Te adorar, é Te obedecer Aleluia, adore a Ele Não pelo que Ele pode te dar O que Ele pode fazer com você Adore a Ele pelo que Ele é, irmãos Ele é grande Ele é poderoso Ele está acima de tudo Ele está acima de todos Ele é Deus Ele é o Senhor da Tua vida Se você está aqui hoje Bonito, perfumado, cheiroso, vestido Ah, muitas pessoas vão vir agora Deitada numa calçada Sem ter onde se cobrir Sem ter onde repousar a cabeça Mas você está tendo a oportunidade De estar aqui Diante do reino dos reis O irmão que eu estou aqui neste instante Que tem o vereador Mais acima do vereador tem o prefeito Tem o prefeito Mais acima do vereador tem o prefeito Tem o deputado Tem o deputado Mais acima do deputado tem o presidente Mais acima dele Do reino dos reis Não há ninguém Tem o deputado tem o prefeito Tem o deputado tem o prefeito E me desejou escrair Aprenda uma coisa Atitudes inesperadas Gera milagres inesperados Às vezes você vem Enchei de informalidade Ah, estou vendo de dar o nome a Deus Estou vendo de dizer aleluia Surpreenda Surpreenda a Deus essa noite Rasgue o seu coração Chore Glorifique Talvez alguma coisa possa acontecer Até o final do mundo Eu quero assistir um milagre Nessa noite na sua vida Quem precisa de uma bênção aí? Quem precisa de uma bênção aí? Todo mundo precisa de uma bênção Ouça isso, guarde isso Fale para o pessoal que está do seu lado Atitudes inesperadas Gera milagres inesperados Mas comércio, baseado em que o Senhor me diz isso É uma mulher Durante 12 anos sofreu Gastando dinheiro com a medicina Tentando estancar uma mãe Um fluxo sanguíneo que não passava De repente uma atitude inesperada Uma mulher impura Se infiltra no meio do povo E toca Nas vestes de Jesus Aleluia